Fala galera, Jonathan está na voz, levando o gramado para você. Mais uma vez estamos aqui no canal do YouTube, canal que fala sobre gramado, canela, região e mostrando as novidades. Aqui tem uma novidade para vocês, prédio novo, sendo construído, já está nos finalmentes aqui, a finaleira do prédio do lado do Hotel Wood, esse prédio aqui, e que fica aqui na rua que dá de frente para o McDonald's. Tem uma churrascaria aqui na direita, churrascaria gramadense, ali na frente tem pizzaria escuro. O pessoal geralmente quando filma os locais não mostram os arredores, aqui no canal você tem os arredores, nome das ruas, localização e as novidades dia a dia de gramado, de canela e região. Então se inscreva, deixe seu like, comenta aqui que você vai ficar sabendo sobre as novidades de gramado e ativa o sininho, né? Isso é importante para que você não perca nenhum lance sobre as novidades de gramado. Se você gosta de gramado, esse é o canal e já temos aí quase 20 mil amigos inscritos que acompanham o canal desde 2020. E aqui está a construção de um novo hotel. Gramado está virado em hotel, né? Ó, deixa eu aproximar para vocês verem melhor. Novo hotel aqui na rua São Pedro, que é essa rua aqui, que está tendo obras, inclusive, o hotel da Cria Amigos. Aqui tem o Skur, pizzaria. E aqui tem farmácia. O caminhoneiro insiste em ficar buzinando alto assim, né? A cidade é rodeada de pousada, de hotel, cidade tranquila. Não se usa muito a buzina, mas o caminhoneiro insiste em usar buzina. E essa buzina aqui não é nada tranquila, né? É uma buzina escandalosa. Mas vamos lá. Aqui está disponível para locação, ó, ou venda, que era uma igreja. Vai até lá atrás, ó. Vai até lá atrás. Que dá ali para a Avenida Borja de Medeiros. E aqui é a Rua São Pedro. Está tendo remarcações, ó, que eles estão botando, que eles estão botando canalização de gás que tem em frente ao Vita Boulevard. Ó o ônibus aí, ó. Hoje eu vim de ônibus de canela. Seis reais, cinco e pouco, né? Ônibus escolar aí passando também. Volta às aulas. Mas logo mais já tem carnaval de novo. Estou gravando esse vídeo pré-carnaval para que vocês não percam nenhum lance da cidade. E aí está virado em obra, né? Pessoal aí, ó, a loja que estava alugando. Ali está vendendo. Aí está rodado em reformas. Aqui tem o Vita Boulevard Sul Gás, ó. Está cortando toda a Rua São Pedro para levar gás canalizado para os estabelecimentos, para as residências. E você está ligado aqui com a gente, conhecendo um pouco mais da Serra Gaúcha. Especialmente a cidade de Gramado, né? Aí está a Rua Eusebio Balzaretti, para cá. Que é essa rua que conecta com a Borja de Medeiros, que fica logo ali, ó. Vou mostrar mais para cá, ó. Vamos ver se a gente já consegue mostrar melhor para vocês aqui. Tá tendo reforma aí em Gramado, Sul Gás, aqui na Rua São Pedro. Já em frente ao Berte, supermercado Berte. Pessoal aí trabalhando. Um salve para os colaboradores da Sul Gás. Aí o amigo fazendo as vendas, vendendo salgadinho. Docinho. E é isso, meu povo. O Jonatas está na voz, levando o Gramado para você. A gente está aqui justamente para mostrar como é que é o dia a dia na cidade mais mágica do nosso Brasil, né? E esse que vos fala, o Jonatas está levando essas mensagens aí, esses vídeos sobre a cidade de Gramado. Então conta com a gente. A gente está com novos projetos aqui, também com podcast e eventos que vão acontecer na cidade. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.